Se você não tem nenhum compromisso neste fim de semana, vou te dar uma dica. Neste sábado à noite, a partir das 19h30, o Apucarana Futsal tem um confronto importantíssimo pela Série Prata do Campeonato Paranense. A equipe vai encarar o Manuel Ribas em confronto pelo jogo da volta das quartas de final da competição. No jogo da ida, o Apucarana conseguiu um empate em 2x2 no ginásio Arik Fouri, em Manuel Ribas. A gente conversou com o treinador Kleber Paraná, do Apucarana Futsal, que informou que apenas o Pedro, que joga como fixo, segue como dúvida. Ele se recupera, então, de uma lesão. O time só consegue subir para a Série Ouro, o grande objetivo da Apucarana, se avançar à final da competição. Então, esse jogo é tratado como muito importante, fundamental, para o Apucarana conquistar o seu objetivo. Os ingressos, o clube informou que os ingressos estão sendo vendidos a 10 reais. Esses ingressos são vendidos antecipadamente. Mas, se você quiser comprar o ingresso lá na hora, vai ter, mas custando 15 reais. A diretoria do Apucarana Futsal espera um grande público para esse confronto.